Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Alex Calado, sou artista plástico e faço produção de displays e dioramas para action figures aqui na Holanda. E no vídeo de hoje eu vim trazer um review muito bacana para você que é fã de Star Wars. Eu trouxe o review do TIE Fighter que foi lançado pela Hasbro. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço humildemente para que você subscreva o nosso canal, deixe seu like no vídeo e ative o sininho das notificações, pois só assim a gente pode continuar trazendo conteúdos bacanas e divertidos para você aqui nesse canal, ok? Então, sem muitas delongas, bora para o vídeo. Bom pessoal, e quando a gente retira ele da caixa, a gente consegue ver que vem um boneco que é o piloto e vem a nave aqui desmontada. Os manuais, ele mostra aqui como que monta a nave. Então, vamos fazer o seguinte, vamos montar ela e eu trago ela já montada para vocês. A nave, eu não tive dificuldade nenhuma de poder montá-la com o manual. Na verdade, o que você monta é a parte de baixo, né? É as duas asas e essa parte de baixo que é tipo um torpedo, né? Que gira para um lado e para o outro, essa parte você monta. E a tampa também ela vem desencaixada. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tem aqui o cockpit. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouco mais de luz aqui para vocês verem melhor. Tem aqui o cockpit dele, né? E da asa que ela se solta. Então, se você aperta esse botão aqui, ela solta de um lado e do outro. E aí, a gente tem o centro da nave, certo? E a gente pode reparar que nessa nave, ele vem aqui com o símbolo da Force Link, que é aquele bracelete que a Hasbro lançou, que interage com os outros bonecos quando tem esse símbolo. Inclusive, essa personagem também tem um símbolo. então, ela provavelmente interage também. Para quem não conhece o Force Link, eu ainda vou ter vídeo dele ainda no canal, porque eu ainda não recebi. Na verdade, eu já adquiri o produto, mas ele ainda não chegou devido à Covid, certo? Mas pronto. Então, quando chegar eu vou mostrar para vocês como que interage, certo? E aí, a gente consegue ver que no cockpit aqui, a gente consegue ter espaço para duas action figures. Uma de um lado e outra de outro, certo? Agora, vamos colocar a action figure sentada lá dentro. Então, eu vou tirar a arma dele e vou sentar ele lá dentro do cockpit. É, pessoal, acho que não fecha muito bem, não. Acho que tem alguma coisa errada aqui, peraí. Deixa eu ver. Ah, não. Tá certo. Agora sim. Pronto. Pronto. Temos ele lá dentro. E nessa parte que eu falei, esse aqui é o botão aonde a gente aperta e ele dispara os torpedos. Voltando a essa parte, ele também tem uma metralhadora aqui, que é, ela gira para cima e para baixo, bem para baixo mesmo. E ela roda também, para um lado e para o outro. A base dela roda. Então, é um artigo mais delicado. Recomendo que tenha muito cuidado com essa peça, porque essa peça é um pouco delicada. E para abrir aqui, o cockpit é muito fácil. Abre fácil. Você retira o personagem lá de dentro. Certo? Agora eu vou montar a lateral dela, as asas. É muito fácil. Tem aqui o encaixe de um lado e do outro. Dá para vocês verem perfeitamente. E é só encaixar. Pronto. Já de um lado e do outro. Pronto. A nave está montada. Bom, pessoal. Então, vamos para algumas medidas básicas. Certo? Pronto. A Action Figure, que vem acompanhando, mede o total de nove centímetros e meio. Quase dez centímetros. E a nave, ela tem. De comprimento, ela tem. Vinte e cinco centímetros. De largura, ela tem. Vinte e dois centímetros. E de altura, ela tem. Vinte e oito centímetros. Bom, pessoal. Então, vamos para as impressões gerais, né? É uma nave bonita. É uma nave bem feita, né? Tem essa parte dos canhões que saem dos torpedos. Tem a parte de baixo, né? As armas. O cockpit que dá para duas personagens. As asas que se soltam. Ela tem interação com o Force Link. E o personagem, né? O piloto. Eu gostei muito da roupa dele. Ele é uma roupa, assim, né? Tem muitos detalhes, né? Mas é um boneco. É uma Action Figure que tem poucas articulações. Então, ele é mais mesmo figurante, tadinho. Para a última vista, né? Eu vou girar a nave para vocês, em 360, para vocês verem que a nave tem muitos detalhes, né? Aqui a parte traseira dela, com as turbinas também, né? E essa parte, assim, grafite, né? Com cinza claro, eu acho que deu um toque muito especial à nave. Então, assim, muito bacana. Achei uma nave muito bonita. Vai reforçar muito a minha coleção, certo? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Então, eu peço que, se você gostou desse review, subscreva o nosso canal, deixe seu like, pois só assim a gente pode continuar trazendo conteúdos novos, conteúdos bacanas para vocês, tá certo? E eu vou ficando por aqui. E te vejo na próxima. Um abraço e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri